Com essa transição para o que o Han chama de uma sociedade do desempenho, se transforma um pouco essa maneira de produzir capital para se preservar diante da morte. E aqui a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que na sociedade do desempenho, caracterizada por um excesso de positividade, o trabalho, o que se visa produzir para o meio do trabalho é, antes de tudo, imediatamente, a si próprio. Eu sou o Lucas Machado, professor de História da Filosofia pela UFRJ, doutor em Filosofia pela USP, também sou o atual diretor da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural e um dos tradutores da obra do Han no Brasil. Esse é o nosso curso para repensar o mundo humano, uma introdução à filosofia do Byung-Chul Han. E a ideia aqui é fazer uma breve apresentação da filosofia do autor, na maneira com que ele pensa a nossa vida sob o capitalismo, mas também outras formas de vida possíveis. Que tipo de vida seria uma vida para além das demandas do capitalismo hoje? Bom, então, uma das principais características aí, talvez, da filosofia do Han, um problema com que ele está sempre se debatendo, é de tentar caracterizar o que seria, afinal, o nosso modo de existência sobre o capitalismo. De que maneira operaria a existência segundo a lógica capitalista? Esse é um dos grandes problemas com que ele se ocupa na sua filosofia. E o nome que a gente poderia dar para esse modo de vida sob o capitalismo, de uma maneira geral, seria de existência econômica. E o Han, em diferentes momentos, diferentes fases da sua filosofia, ele está, de todo modo, sempre preocupado em mostrar como essa existência econômica opera. Uma das formulações fundamentais que o Han sempre usa para se referir ao capitalismo é que é essa ideia de que mais capital equivale a menos morte. O que isso significa exatamente? Em certo sentido, o Han enxerga o capitalismo e o modo de vida sobre o capitalismo basicamente como uma luta contra a morte, a morte sendo entendida justamente como aquilo que nega a minha existência, o meu modo de ser, a minha identidade enquanto indivíduo. De alguma maneira, então, o propósito da vida sob o regime capitalista é preservar a si mesmo tanto quanto possível diante da morte. É tentar prolongar a sua existência tanto quanto possível e sempre tentando mantê-la idêntica a si própria, porque o que interessa é que você preserve a si mesmo. E isso se faz, isso se busca fazer, pelo menos, acumulando capital, porque, afinal, a capital são os recursos, os elementos que te permitem, de alguma maneira, mobilizar as coisas em função da sua própria existência. Nesse sentido, em diversos momentos da sua filosofia, o Han também insiste que economia vem de oikos, do grego oikos, que significa casa, e do nomia aí, que teria essa ideia de manutenção, de alguma maneira, a manutenção da casa. Mas o que significa, nesse contexto, a manutenção da casa? Significa a preservação desse espaço, que é o meu espaço, o espaço da minha existência, onde eu levo a minha existência, que é o espaço dedicado a ela e a preservação desta existência, que é a minha. E, para essa manutenção da casa, justamente, para essa manutenção do meu espaço, o que o indivíduo, sob esse regime, esse modo de existência capitalista faz, é acumular capital, ou seja, capital como justamente essa transformação do outro, de outras existências, em uma ferramenta para dar continuidade à minha própria. Essa é a grande característica comum, geral, que a gente poderia dizer, por meio da qual o Han analisa o capitalismo, nas diferentes fases, nos diferentes momentos da sua filosofia. Por mais que essa filosofia passe, muitas vezes, por mudanças significativas, no uso que faz de alguns vocabulários, como, por exemplo, de negatividade, de positividade, de si mesmo, e assim por diante, algo permanece invariável no diagnóstico do Han, que é essa ideia de que o capitalismo, seja lá qual for a forma que ele adquire, é sempre uma luta contra a morte, é sempre essa busca de preservar a sua própria existência, idêntica a si mesma. Preservar um senso de uma identidade própria e dessa identidade da sua existência, como sendo aquilo em função de que tudo tem que girar na sua vida. Essa autopreservação. E aí, de que maneiras o Han analisa, então? Porque a gente está vendo o que seria o objetivo desse modo de vida, que seria se preservar a todo custo. Mas quais seriam as maneiras por meio das quais aquele que leva a uma existência econômica, ou simplesmente a existência econômica de uma maneira geral, buscaria preservar a sua própria existência? De que tipo de estratégias, de que tipo de atividade ela se valeria para fazer isso? Tem duas explicações diferentes do Han, em duas fases diferentes da sua filosofia, que correspondem também a dois momentos distintos na própria sociedade em que o Han está analisando. Em um primeiro momento, nos livros antes da sociedade do cansaço, que é o grande marco da filosofia do Han, ele considera que o principal modo da existência econômica dar continuidade a si mesmo, é por meio daquilo que nesse contexto ele chama de uma certa negatividade. O que significa essa negatividade nesse contexto? Significa estabelecer limites rígidos que separam eu do outro, e que preservam o espaço da minha existência, da minha identidade em relação ao outro. Ou seja, é criando esse espaço, esse espaço da casa justamente, lembremos lá do Oikos, esse espaço que é dedicado à minha existência, à preservação dessa existência, e à preservação da identidade dessa existência comigo mesmo, consigo mesma, que leva a operar de modo a deixar do lado de fora tudo aquilo que não corresponde a essa identidade, tudo aquilo que possa ameaçá-la, tudo aquilo que possa transformá-la, comprometê-la. Deixar do lado de fora, portanto, o outro. Aquilo que se coloca como uma outra existência que poderia me descentrar da minha própria. E fazer com que a minha própria existência se voltasse a algo outro que não a sua própria preservação. Nesse contexto, então, o que ocorre nessa maneira de proceder, da perspectiva do Han, é uma busca de estabelecer um limite rígido entre o eu e o outro, mantendo o outro do lado de fora, e criando assim um espaço de transcendência do eu. Pode parecer estranho falar isso nesse contexto em que a gente está falando do capitalismo como algo que tem, evidentemente, uma base material muito forte, mas a transcendência aqui se refere ao fato de que, segundo essa maneira de proceder, o que interessa para o sujeito é constituir um espaço no qual ele se relacione apenas consigo mesmo e que, portanto, não esteja situado no mundo, como nós geralmente o compreendemos, certo? Porque o mundo é justamente esse lugar em que nós nos relacionamos com tudo aquilo que está lá fora, com o outro, com os outros objetos, com as outras coisas, com os outros animais, seres humanos e assim por diante. Então, para que se possa preservar essa identidade consigo mesmo, é necessário criar um espaço de transcendência em relação ao mundo, que é o lugar onde eu me relaciono com o outro. Ou seja, é preciso operar aí nesse sentido de transformar, na verdade, toda relação que se tenha com o outro em uma relação que apenas serve para prolongar, para reforçar e preservar a minha própria existência. E por isso mesmo não é uma relação de fato com o outro. É apenas uma relação comigo mesmo por meio do outro. Submetendo o outro, transformando o outro em um recurso, em uma ferramenta, em algo que gira em torno da preservação da minha própria existência. Quando o Han faz esse tipo de diagnóstico da existência econômica, antes de escrever o Sociedade do Cansaço, ele está pensando o modelo de sociedade que depois ele vai falar com todas as palavras também no Sociedade do Cansaço mesmo, mas ele parece ter em mente principalmente o que seria o modelo da sociedade disciplinar, tal como Foucault descreve. Essa sociedade em que justamente se visa promover a vida em certo sentido, fazer com que o indivíduo viva e seja produtivo, mas ao estabelecer limites bastante rígidos para a sua forma de vida. E dessa maneira, e desse modo, estabelecer separações, dicotomias entre o normal e o patológico, entre a esfera do trabalho e a esfera do descanso, uma rígida separação entre os espaços que garante de algum modo que se dê continuidade a esse modo de vida voltado para a produtividade. E a produtividade é ela mesma como um modo de preservar essa identidade consigo mesma dessa existência econômica. Só que, em um determinado momento, o Han vai considerar que justamente a nossa sociedade passa por uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma por meio da qual a gente passa da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, que é aquilo de que ele fala justamente na sociedade do cansaço. E a partir desse momento, na verdade, ele vai considerar que essa existência econômica ela não vai mais operar segundo essa lógica da negatividade, da exclusão, da separação, de manter o outro do lado de fora. De estabelecer limites claros tanto para o outro quanto para a minha própria atividade que é o que garante que ela seja, conserve, digamos assim, uma espécie de identidade consigo mesma. Aqui, na verdade, se chegará à conclusão que a maneira mais eficaz de aumentar a produtividade de maneira a gerar mais capital que contribua, portanto, para lutar contra a morte, para lutar contra isso que me forçaria a me descentrar da minha própria existência é não impor limite algum para o indivíduo, é não impor limite algum para a sua atividade, para a atividade por meio da qual ele produz e gera capital. É não impor regras, demarcações claras no interior das quais ele deveria realizar essa atividade, mas, pelo contrário, fazer com que isso permeie todas as esferas da sua vida. E isso que o Han vai chamar nesse contexto justamente de positividade ou, mais especificamente, um excesso de positividade. o que que significa esse excesso de positividade aqui exatamente? Bom, se a negatividade era justamente essa atividade caracterizada por estabelecer limites, estabelecer demarcações e distinções, a positividade aqui vai ser essa maneira de proceder justamente por meio da qual, muito pelo contrário, se desfaz essas distinções que separam eu do outro. É que criam espaços delimitados de atividade, por exemplo, e de identificação. A consequência disso nesse contexto é que o indivíduo condicionado por esse excesso de positividade, ele busca se afirmar a cada instante por meio de tudo que ele faz e ele não enxerga em nada algo que se oponha a essa afirmação de si mesmo e da sua própria existência e da sua própria identidade. Ora, a consequência dessa perspectiva do Han é que aqui a gente acaba tendo uma forma de capitalismo, uma configuração da vida capitalista, da existência econômica que acaba sendo muito mais opressora do que aquela da sociedade disciplinar que era caracterizada pela negatividade. Por quê? Porque se lá nessa sociedade disciplinar se operava por meio da negatividade para se afirmar essa existência econômica, ou seja, estabelecendo um limite claro entre a existência do sujeito que tenta preservar a si mesmo e tudo aquilo que se situaria fora dela e que não cumpriria um propósito não serviria de nenhuma maneira para a preservação dessa existência, essa demarcação de limites ao mesmo tempo é o que garantia que em algum lugar ainda existisse espaço para esse outro e ainda estivesse aberto a possibilidade de se relacionar a isso que não tem como centro a minha própria existência e a preservação dela. é um pouco diferente quando justamente por meio da ideia de excesso de positividade a gente sequer julga que haja algum lugar no mundo alguma coisa na nossa vida alguma coisa lá fora que pudesse nos colocar diante de algo que nos descentraria de nós mesmos que não giraria em torno da nossa própria existência porque a partir de agora na verdade a gente não vê limites que separem eu do outro mas de tal maneira que faz justamente que eu identifique todas as coisas como cumprindo servindo ao propósito de preservar a minha própria existência de afirmar a minha própria identidade de por meio delas eu me confirmar naquilo que eu sou né então aqui e isso justamente de novo como uma maneira de buscar triunfar sobre a morte né nessa maneira nesse sentido de que aqui a preocupação é justamente se em nenhum lugar eu encontro alguma coisa que me faça me relacionar com algo que vá além dessa preocupação com a minha própria existência né então a consequência é que dessa maneira de um modo muito mais radical tudo se torna mero reflexo mero espelho de mim mesmo para mim em tudo eu apenas vejo uma maneira de ou melhor não é nem simplesmente uma maneira de continuar a minha própria existência em tudo eu realmente vejo simplesmente a prolongação da minha própria identidade no que eu faço no que eu vejo em quem eu me relaciono eu sempre só enxergo a mim mesmo só dou sentido a essas coisas por considerar que de alguma maneira elas dão continuidade à minha própria identidade né e a consequência desse modo portanto é que nesse sentido o Han insiste né nessa nessa sociedade do excesso de positividade na verdade nós viveríamos como espécies de mortos vivos né ou seja qual que é o preço que nós temos que pagar pra triunfar sobre a morte nesse contexto é nós vivermos de um modo que exclui inteiramente a relação com o outro e que faz com que em todo lugar não seja possível nós transformarmos quem nós somos nós nos colocarmos diante de uma experiência transformadora que nos descentra porque em tudo a gente sempre encontra de novo a mesma a mesmo modo de existir a mesma preocupação com se afirmar e se afirmar através do outro e portanto a gente se encontra naquilo que o Han chama de inferno do igual né ou seja é um contexto em que não mais a gente tem aí a possibilidade de se relacionar com algo que nos traga essa experiência do que nos leva além da nossa própria existência além daquilo que gira em torno da sua própria preservação né mas pelo contrário aqui tudo tudo existe apenas em função dessa compulsão de sobrevivência né uma compulsão de sobrevivência que se traduz aí justamente como essa nessa atividade de buscar afirmar a si mesmo buscar afirmar a sua capacidade como indivíduo e nisso ver a sua a sua individualidade assegurada reafirmada a sua identidade reforçada aí né por meio da sua produtividade né por meio do quanto você produz por meio daquilo que você faz e apenas nessa produtividade se considerar de fato livre porque só aí você sente que você está se afirmando na sua própria existência como indivíduo e nada mais né e é por isso que na próxima aula nós vamos discutir um pouco mais afinal o que que é o paradoxo dessa condição né do indivíduo nesse novo regime da existência econômica digamos assim né que é esse regime caracterizado por esse excesso de positividade por essa afirmação irrestrita sem limites de si mesmo né e que tipo de paradoxo isso engendra que tipo de problemas isso gera do ponto de vista da forma de vida que nós levamos e da exploração a que ela acaba sendo submetida então pra sintetizar né a gente pode dizer que pro Han o modo de o nosso modo de vida sobre o capitalismo né isso que a gente poderia chamar aí de existência econômica ele é caracterizado fundamentalmente pela busca de triunfar sobre a morte né mas triunfar sobre a morte significa preservar a sua própria existência preservar-se idêntico a si mesmo e a maneira fundamental de se fazer isso vale a pena salientar aqui é justamente o trabalho certo é por meio do trabalho que de alguma maneira eu garanto os meios pra minha existência pra minha subsistência na verdade né então esse vai ser sempre o objetivo do capitalismo de uma maneira geral gerar mais capital por meio do trabalho de maneira a garantir a minha sobrevivência né a preservação da minha identidade mas os mecanismos por meio dos quais ele vai operar pra realizar isso se configuram se se transfiguram ao longo do tempo né no caso aí da sociedade disciplinar de acordo com o RAN o trabalho que se faz pra produzir esse capital que preserva ajuda a se preservar diante da morte né é justamente o trabalho do negativo a gente poderia dizer esse trabalho de você de alguma maneira é converter as coisas em algo que cumpre o propósito que contribui pro propósito de preservar a sua existência né e aí é um trabalho nesse sentido até um pouco mais mais corriqueiro que a gente está habituado então sei lá se você por exemplo quer precisa se aquecer no inverno você corta uma árvore e faz lenha porque a partir disso você transforma essa outra existência em uma coisa que está ali e que que passa a cumprir existir ali de uma maneira que serve unicamente a cumprir o propósito de garantir que você continue existindo aí cumprir um propósito pra a sua vida né só que com a nossa essa transição pro que o Han chama de uma sociedade do desempenho se transforma um pouco essa maneira de produzir capital pra se preservar diante da morte né e aqui a gente pode dizer sem muito medo de errar que na sociedade do desempenho caracterizada aí por um excesso de positividade né o trabalho o que se visa produzir pro meio do trabalho é antes de tudo imediatamente a si próprio né produzir essa afirmação de si mesmo que é uma coisa que a gente vê o maior exemplo disso é claro seriam as redes sociais certo na rede social aquilo que você está produzindo já é imediatamente a si mesmo uma imagem de si mesmo né um recorte de si mesmo uma aparência de si mesmo que é aquilo por meio do qual você espera dar continuidade à sua própria existência né então se note inclusive que nesse tipo de trabalho já não se passa mais por essa mediação com o outro que primeiro oferece alguma resistência e que por isso mesmo me força a me relacionar com ele pra que então eu o converta em algo que pode servir ao propósito de prolongar a minha existência né não aqui a produtividade é uma maneira de me relacionar diretamente comigo mesmo e com a minha própria existência e de produzi-la continuamente sem que exista nada mais além disso né e por isso mesmo acaba sendo da perspectiva do Han uma maneira uma forma de capitalismo muito mais eficaz né em sua demanda de produtividade justamente em sua demanda de triunfar sobre a morte mas também ao mesmo tempo muito mais exploratória né que depreda em certo sentido de uma maneira muito mais profunda a existência humana